And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz E sou o melhor coach da nossa série do Fórmula 2016 Do modo carreira e bora lá mano, estamos aqui na segunda temporada Vamos lá para o grande prêmio da Rússia Eu já coloquei aqui a melhoria tá então Agora vocês podem dizer nos comentários qual a próxima melhoria que vocês querem Já que no último vídeo eu acho que não foi possível né Fazer a melhoria, beleza? Então digam nos comentários, também votem e tal O mais importante é vocês votarem aqui em cima no canto superior direito do vídeo, beleza? Bom, bora lá então mano, para a sessão curta de classificação Essa pista da Rússia é uma pista que eu gosto bastante também Então, com seu risco na China né, eu falei que eu gostava da pista da China E ganhamos e vamos ver se consigo ganhar agora Já que é uma pista que eu vou bem Velho, temos que ganhar muitas corridas Pois logo menos chega a Mônaco E sabemos né, que eu não vou pontuar Bora lá então mano, para a sessão curta de classificação Bem vindos fãs da Fórmula 1 A classificação deve começar nos próximos minutos Com as equipes já se preparando para irem para a pista aqui no Autódromo de Sock, na Rússia Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros Pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu Essa pista envolve tanto as características do carro quanto o estilo do piloto Muitas saídas de curva de baixa velocidade O que significa uma carga de energia exercida sobre os pneus traseiros Os pilotos precisarão balancear a aceleração Para não girar os pneus traseiros demais e derrapar O que aqueceria e sobrecarregaria os pneus traseiros Beleza, bora lá então mano Já vamos para a volta de classificação Eu já arrumei tudo que eu tinha com o mar Então bora lá para a volta de classificação Tentar fazer um tempo bom para não precisar dar mais uma volta Nunca faço o tempo bom na primeira volta, é incrível isso velho Não está chovendo no treino também No treino livre na verdade também não estava chovendo Acredito é o que não vai chover Também que está bem nublado né Está bem nubladão Vamos esperar que não chova na corrida Agora que eu estou com um carro competitivo Eu prefiro não ter chuva Prefiro correr no seco aqui mesmo Ainda mais que é uma pista que eu manjo Então vamos lá, vamos mostrar que eu manjo mesmo velho Vamos lá, abrir aqui a volta A pista mano, essa pista, o circuito todo aqui da Rússia É o mais bonito também da Fórmula 1 né Ele é muito da hora E foi feito aí para os jogos de inverno né Não sei de que ano Mas é um circuito aí relativamente novo né Se não me engano Comparado a outros né, na Fórmula 1 Vamos lá, volta boa, volta boa por enquanto hein mano Não temos a parcial ali ainda né Pois eu sou sempre o primeiro Olha que legal, tinha um pessoalzinho na Uma espécie de passarela ali Não pude acelerar tanto aqui agora Se não ia sair muito da pista Vamos lá, cara Não tem nem um tempo ainda Para comparar a parcial aqui Com as parciais né Boa, Grosjean 1,44 o tempo aí do Grosjean Vamos ver, vamos passar quanto abaixo aqui Ou acima, não sei Mal ali a curva agora Vamos lá abrir essa asa É o último, é o último agora ou não 1,13 não Temos mais uma parcial antes da última parcial Quase eu meto o carro ali hein Bora, agora é a sua última parcial Agora é a sua última parcial 1,42 a volta mais rápida do Vetter Rola a passada abaixo Isso aqui rola a passada abaixo Vamos lá, vamos lá Mais uma curva É a última curva É a última curva A linha bem na chegada A linha bem na chegada da curva 1,41 e 5 Muito bom 1,41 e 5 Está excelente Bora lá Voltar agora para a garagem Só esperar né Ver se muitos carros vão nos ultrapassar Se ficarmos até terceiro, quarto, até quinto No máximo Eu não vou fazer mais uma volta Que temos condições reais Chances reais De ultrapassar O primeiro colocado Logo na primeira volta Usar uma acelerada aqui Usar um tempo bom hein Maldito Ricardo Enquanto sossegamos Depois da empolgação Do treino de classificação Vamos ver os três primeiros Ricardo Uma menor E Max Verstappen Depois da empolgação Que fase mano Bora lá então Para a corrida Boa tarde Boa tarde E nada comum É realmente reto Não vai faltar velocidade Vão entrar nos boxes Red Bull Red Bull trabalhou bem no treino de classificação E Daniel E dano do treino de classificação Magnusson, Romain Grosjean e Carlos Sainz, Alonso e Palmer, Felipe Nasser e Marcos Erikson fecham o grid. Logo as luzes vão se apagar, é hora de irmos para a pista. Eu vou fazer o que eu falei no último vídeo, eu vou parar sempre umas duas voltas depois do que eles mandarem, tá? Nossa, quase eu solto a embreagem antes, mano. É bom, largamos bem, mas velho, Raikkonen largou super bem também, olha isso. Raikkonen largou super bem, teve batido lá atrás. Todo mundo parece que largou bem, velho, que isso? Boa, tomamos a ponta, vambora, mano. Ricardo caiu bastante, hein? Ricardo, aconteceu alguma coisa com ele, teve uma bandeira amarela. Será que foi o Ricardo? Provavelmente, hein? Nossa, deu um traçado ali. Certeza que foi o Ricardo ali, olha. Teve um outro, sei lá, quem bateu ali, porque os caras ficaram muito para trás, velho. Acho que é bom, né, largar assim na frente, pois o primeiro colocado não pega essa confusão inteira aí. Isso aí, estamos dando mais sorte nessa temporada também. Bora, 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 aproveitar o nosso carro aqui. A gente tem que entrar e ver alguma vantagem. Imagina, duas corridas tranquilas, acho que nunca teve isso, velho. Nunca teve isso aqui no Prova 1, mano. Duas corridas com vitórias tranquilas. Vamos lá, abrimos bem já, hein? Caraca, mano. Abrimos muito já. Vamos lá, essa corridinha embaçada. Só que eles largaram bem, mano. Aí teve alguma batida ali, algum encontrão de alguém com alguém. Do nada, eles ficaram muito para trás, muito. Conseguimos abrir essa boa vantagem. Vamos embora, mano. Nem sei quanto é a vantagem. Deve ser uns dois, três segundos aí. Talvez uns três segundos, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, completando aqui a primeira volta. Calma, ô Jeff. Caraca. Eu dei a primeira volta e ele já quer boxe. Olha o pedaço de carro ali, velho. Nossa, quase aumento o carro no muro, velho. Tem um pedaço de carro ali no meio. Fui ver isso quase no inferno, velho. Caraca, ia dar PT no carro e ia dar PT na nossa vida, eu acho. Caraca, maluco. Ah, estou fazendo mal essa curva. Estou saindo traçado. Eu não posso acelerar. Vambora, vambora, mano. Olha a diferença. Um segundo só. Ah, é o Massa que está atrás, né? Está explicado porque eles não estão conseguindo chegar. Massa está atrás, está segurando todo mundo. Era o que aconteceu com a gente antigamente, né? A gente ficava atrás e ia segurando geral e o primeiro colocado embora. Os primeiros colocados, né? Agora está acontecendo com o Massa, hein? Que fase, Massa, que fase da Willians. Tá, vambora. Mete o pé, mano. Mete o pé. Essa roda gigante, esse parquinho ali, velho, da Rússia é muito foda, né? Faz o inferno de novo aí no parquinho. Olha que foda. Caraca, muito da hora, velho. Mal a curva. Mas, velho, estamos com uma boa diferença, então. Nem estou ligando tanto. É o Massa que está atrás aí, né? Vamos ver uma florestona ali atrás, do lado, hein? Caraca... Ai, não, não, não. Uma floresta gigantesca, velho. Eu nunca terei falado dessa floresta, ó. Caraca. O Rússia também é gigante, né, velho? Isso aqui foi feito, né, para os jogos de inverno. Tudo foi feito para os jogos de inverno, na verdade. Não, o Ricardo está com um problema, às vezes, que ele largou. Largou. Largou mal, eu acho. Pois, olha, na primeira curva e não estava aí para os três primeiros, velho. Então, o Ricardo tem um começo bem mal de corrida. Deu em primeiro lugar e, mesmo assim, está indo bem mal. Caraca, estou errando muito traçado. Quatro segundos de vantagem. Está de boa vantagem, hein, mano? Está correndo um pouco mais curta, né? São 13 voltas. Nós também temos quase 12 minutos de volta, né, então. Imagina morar ali, que da hora. É louco, hein, mano? Lá, estamos passando aí há dois segundos abaixo do nosso tempo, que já é o melhor tempo. Boa, Corvette, boa. Mano, eles ficaram muito para trás, muito. Boa curva, boa curva, vambora, vambora. Vamos completar aqui mais uma volta. Tempo mais rápido, volta mais rápido. Tempo mais rápido, 41. Ele já quer a gente no box, hein? Vamos ver como estão os nossos pneus. Estão de boa, velho. Eu só vou para o box, que eu não bater ali uns 40%, no mínimo 40%. No máximo, vai, vamos colocar no máximo uns 60%. Então, vamos parar lá para a volta 6, 7, por aí. Os pneus estão bons agora, né? É besteira eu ir agora para o box. No começo do vídeo também, eles falaram que aqui nessa pista, essa pista, na verdade, acaba com os pneus traseiros. Eu acho que foi isso que eles falaram. Por enquanto, os pneus dianteiros estão piores, né? Como sempre, né? Como sempre, os pneus dianteiros estragam mais rápido do que os traseiros. Vai, o Massa continua em segundo lugar, hein? Caraca, o Massa está segurando todo mundo ali. Não podia ter feito esse corte. Corri um risco, velho, absurdo agora. Mas, mano, o Massa está segurando em geral ali. Que bizarro. Você precisa vir para os boxes nesta volta. Tem uma batidinha ali, mano. O Bottas está fora da corrida. O Bottas que é o nosso adversário. Caraca, eu peguei um pedacinho da asa ali, mano. Do bico da asa. Mas não prejudicou em nada, não. Está de boa. Não vou entrar agora, não. Bora, bora, bora. Tem pneu ainda para gastar, mano. Tem muito pneu para gastar. Esses engenheiros, eles pegam a Coca-Cola e estão na metade e jogam fora já. Eles não bebem o resto, tá ligado? Jogam fora e compram outra novinha. É isso que eles querem fazer, mano. Pegar um pneu aí que está na metade e lá fora. Vamos usar, vamos usar até o talo não. Mas vamos usar até pelo menos uns 50%. Deve estar de boa. Falei mínimo 40%, máximo 60%, né? Vou colocar no meio aí. 50% então. Devem dar mais umas 3 voltas, talvez. O piloto na pista ali, ó. É, eu tinha visto já. Ixi, vai dar safety car. Vai dar safety car, mano. Vai dar safety car. Cadê o cara? Quem que é? É o Bottas. Não tem porquê ter safety car, né, mano? O carro está ali do lado, já saiu. Safety car é uma zoeira, hein, mano? Acho que não, né? Já passou, já. Já era. Bora, se for safety car, eu seria obrigado a entrar no box, né? Capaz ainda de sairmos à frente. Os carros ficam bem mais lentos. Boa. 12 segundos de vantagem, maluco, do Rosberg. Eu vou até conferir depois se está mesmo no especialista, velho. Eu não mexo nessas coisas. Mas eu não mexi também na volta de apresentação. Já sumiu, né? Não temos mais volta de apresentação e eu não mexi nisso. Então vamos ver também a dificuldade. Bom, no fácil, nem sei se tem fácil, nem se tem as dificuldades abaixo do difícil. Mas abaixo do difícil, certeza que não está. Pois, senão, queremos pegar o apoio muito mais fácil, né? Podem ver que está bem equilibrado. Foi bem equilibrado na classificação. Só agora que deu uma piscuada, né, mano? Estamos muito na frente. Mas teve acidente lá atrás também. Acho que isso pode ter interferido, né? O companheiro, ó. Rariando tudo no boxe. Eu vou dar uma confirmada, mano. Eu vou dar uma confirmada. O jogo é meio louco. Como eu disse, na última temporada, né? Na última temporada não. No último jogo, em 2015, eu fui na temporada com o Massa. E estávamos na terceira, quarta corrida do nada. Eu fui lá, iniciaram o vídeo. Estava o Hamilton lá em vez do Massa. Então, eu tive que terminar a temporada, né, com o Hamilton. Comecei com o Massa e terminei com o Hamilton. Isso é coisa do jogo. Eu não ia pegar, ia jogar tudo de novo. Só para ir com o Hamilton. Isso aí foi do jogo, do nada. Ele mudou meu piloto. Então, velho, tem vários bugs nesse jogo. Teve até uma corrida, duas corridas atrás. Que eu peguei a pole e largamos em quinto, do nada. Então, esse jogo tem alguns bugs, sim. Então, pode ter, sei lá, saída de dificuldade. A dificuldade, não sei. Eu vou dar uma olhada depois. Como eu disse, eu não mexi em nada aqui. Vamos lá, velho. Estamos em que volta? Na sexta volta. Velho. Se não fosse obrigatório, eu nem parava no boxe, viu? Daria para terminar a corrida assim, eu acho. Mas eu vou parar. Agora eu vou entrar, vai. Eu vou até mandar eu trocar a asa, vai. Vou até mandar eu trocar a asa. Já está reparado ali. Eu não lembro como é a entrada aqui. Mas não é tão ruim, não. Estou, mano, muito ansioso para chegar a Baku rápido, velho. Corri apenas uma vez lá. Gostei bastante. Foi na última temporada. Estou bem ansioso para correr lá de novo. Mano, vamos voltar ali primeiro ainda, eu acho, hein? Ou não? Acho que não, né? Temos que trocar o bico. Colocar combustível. Mas já foi tudo isso, ó. Estamos saindo. Estamos saindo. Tem mais carro que veio para o boxe, ó. Eu acho que vamos voltar ali primeiro. Caraca, que bizarro, mano. Para vocês verem a nossa diferença, como estava absurdo. Entramos no boxe, saímos. Olha, cheio de pedaços de carro no meio da pista, da saída do boxe. Ó, essa pista é boa, hein? Ela solta direitinho, mano. A entrada é boa também. Palmer atrás, ó. Palmer não parou. Então, o aniversário real mesmo. Se eu não colocar o real, é o Rosberg. Sai demais aqui, né? Carro atrás. Carro atrás. Caraca, você está surdo, mano. Carro atrás. Ah, não é carro. É piloto, velho. Caralho. Piloto atrás. Agora eu falei certinho, velho. Piloto atrás. Mano, o que está acontecendo com esse Jeff, velho? É orelha isso, hein? É cera. Piloto atrás. Caraca, mano. Demorou, hein? Demorou para entender o que eu estava falando. Caraca, mano. Meio pau ouvido, viu, Jeff? É bom, às vezes. Eu estava falando claramente ainda, né? Antes eu estava fazendo um carro, porque... Mas deveria dar também, né? Só pelo atrás. Eu já deveria supor o que eu quero dizer. Vamos lá. Vamos lá. Competrar aqui a sétima volta. E abrir a oitava volta. Por enquanto, uma corrida perfeita, né? Tranquila. Estamos a 10 segundos no Raikkonen. Mais de 10 segundos, talvez. Vamos embora, mano. Chutando pé aqui, velho. Chutando pé, gente. Chutando pé. Chutando pau aqui, mano. Boa, boa corvinha. Vamos embora. O circuito é bem bom também, mano. É legal correr em circuitos que nós gostamos, né? Logo menos é Monaco. Mas, velho. Eu quero saber. Eu estou confiante, viu? É a primeira vez que eu estou bem confiante para pegar Monaco. Eu me acostumei muito bem a essa câmera. Eu acho que podemos ir bem em Monaco, hein, velho. Eu acho. Pela primeira vez. Ganhar, eu não sei. Mas pela primeira vez podemos pegar um pódio em Monaco. Quem sabe. Seria histórico, né, velho? Histórico. O que é aquilo lá do lado, hein, mano? Será que é um hotel? Ai. Nossa. Olha aí, velho. Que merda. Eu fui ver o hotel, velho. Porra. Por isso que é zoado você ficar aí primeiro assim com tanta vantagem. Você começa a... Você precisa de concentração. Começa a olhar as paradas. Aí quer ver o hotel. Eu acho que é um hotel aqui. O hotel tem cara, né? Ainda bem que bateu o freio aqui. Imagina quebra a minha roda, mano. Está no dano máximo, velho. Então, qualquer batidinha pode zoar sim a roda. Pode quebrar, velho. Vamos lá. Vamos entrar aqui mais uma volta. Sai demais agora. Concentração indo para o saco. Vamos concentrar ação indo para o saco. O joelho daquele time está ganhando de 6x0, né? Para, né? Desencana. Só que eu não posso parar. Vou continuar. Vamos lá. Alô na volta. Voltou 5 voltas para o final. Um pedaço do carro está lá ainda, hein, mano? A diferença de tempo para seu companheiro é de 21,4 segundos. Deixei vocês ouvindo um pouco aí o ronco do motor. Vamos lá. Vamos lá. De volta. Aproveitei para tomar uma água. Arrumei um esquema agora para tomar água. Não sei quem conhece. Acho que eu já falei sobre isso. Aquela mochilinha. É uma mochila que tem uma... Como posso dizer? É uma paradinha térmica dentro. Tipo uma bolsa térmica. E tem tipo uma... Procurei na internet. Camelback. E tem tipo uma mangueirinha saindo. Nesses locais, nesses locais, show, jogo, essas coisas. Não pode entrar na bebida. E eu sempre andava com esse Camelback com bebida. Onde eu ia nas festas e tudo mais. Foi até por seguros que eu ia chamar de tartaruga. Porque eu não tirava essa mochila das costas. Sempre com bebida. É uísse com água de coco. Essas coisas. Claro, eu era maior de idade. Mas é legal. É legal. Isso daí é usado para fazer trilha. Essas coisas. E eu usava para goró. Voltando aqui para a corrida. Sempre falam os assuntos nada a ver. Mas os assuntos que surgem eu vou falar. Vou falar. Acho legal isso. Olha o meu iate ali. Você que a minha mina está lá já? Acho que ela não chegou ainda. Vou ter que ligar para ela aqui. Daria para eu até ligar para ela aqui. De boa, hein, mano. A diferença que estamos ali. Se tivesse um orelhão aqui. Daria para parar. Ligar para ela de boa. Trocar uma ideia. Podia até a cena cobrar, hein, velho. Podia até a cena cobrar. Vamos lá. Hotelzinho maldito. Cada vez eu fui olhar com a linha em pé. Esse corte de curva, hein, mano. Podemos ter punido apenas cinco vezes. Caraca, está bem de boa, né, mano. Caraca, que milagre. É, depois da tempestade, vem sossego, né, mano. Sofremos tanto aqui já na última temporada, né, que agora estamos colhendo os frutos. Eu fiz uma boa opção, fiz uma boa escolha em continuar na Malor Race, hein, velho. Se estivéssemos na McLaren, e aí, nossa, eu iria estar sofrendo tanto, mas tanto, mano. Nossa senhora. É só ver onde a McLaren está, né. Vamos lá, vamos lá. Mais uma volta, mais uma volta completada. Cobertamos a décima, abrimos a décima primeira volta e ante-penúltima volta. Vamos lá, bem tranquilo. Acho que vou até fazer um dry tour no box lá, hein, mano. Deve dar tempo? Claro que não, né, velho. Não vou fazer isso. A pista deve continuar em cerca de um tempo. Vemos se a previsão mudar. Pela uma vez que eu fiz uma live, aí na época de 2015 ainda. E, velho, eu estava assim, velho, com uns 10 segundos. Mais ou menos como eu estou agora. E eu estava fazendo a live, né. Bem a live, a única live que eu fiz em F1. Não deu pra soltar o vídeo, então eu fiz a live. Velho, a galera querendo que eu batesse, que eu rodasse, pra dar mais graça. Mano, a graça é ganhar, velho. A graça, pra mim, pelo menos, é ganhar. Não importa como, mas um vacilo aqui pode prejudicar, né. Imagina se eu erro aqui, se eu vacilo e fico, sei lá, em quinto. Então, esses pontos que eu teria, né, se eu fosse vencedor, pode, sim, faltar, né, lá na frente. Quando formos decidir o campeonato. Então, velho, eu quero muito o campeonato. Vou atrás, mano, a Manor aqui merece. Estou trabalhando demais. Eu vou ir bastante o carro. Eu vou em busca do título, sem graça, velho. Sem graça. Bora, mais uma curva. Será que teremos o tema da vitória de novo? Temos a segunda corrida com os da prima, mano. Arraque, hein? Bom, já cheguei a ganhar duas corridas. Eu não lembro de se eu ganhei. Eu acho que o máximo que eu ganhei de corridas seguidas foram quatro. Em alguma dessas temporadas de 2015, não lembro qual. Eu acho que mais de quatro, nunca consegui uma sequência maior de quatro vitórias. Por enquanto, para ele cada vez, né, estamos com a nossa segunda vitória. Bom, vamos falar a real, né? Já ganhamos duas corridas. Essa corrida é nossa, ninguém mais tasca. Nossa, quase. Eu gelei agora, velho. Eu gerei, eu gerei. Eu gelei agora, mano. Minha roda passou a centímetros da parede, um muro ali. Ah, sem vacilar, maluco. Essa corrida, quando você faz bem, é da hora. Mas quando você faz mal também, você vai lá na PQP, velho. Bom, quem está em segunda ali? O Raikkonen, Hamilton, Hamilton em terceiro. Vettel. Vettel, o que faz, hein, Vettel? Porra, começou mó bem. Duas corridas, duas primeiras corridas com vitórias. Depois, velho, sumiu. Essa daqui é a quarta corrida da temporada. Nós ganhamos uma corrida e ficamos... Não lembro. Ficamos, acho que bem mal. A velha corrida foi bem mal. Ficamos em décimo. Acho que nono, né? Nono, eu acho. E na última corrida, ganhamos. E na penúltima, não lembro o resultado. Mas era o terceiro sexto, quinto, por aí. E essa, por enquanto, estamos ganhando. Vamos embora. Boa, boa curva. Bora, mano. Vamos embora. A torcida vai. É um delírio, mano. Onde é a Manor Racing? Onde é a Manor Racing? Que país que é? Não faço ideia. Digam aí nos comentários que eles souberam. Manor Racing. Será que é americana? Acho que não, né? A americana é a raça. A raça eu acho que é a americana. Mas a Manor Racing não faço ideia. Vamos lá. Última volta. Finalmente chegamos aqui na última volta. Agora é tranquilo, né? Agora é tranquilo. Nem precisei usar o combustível 3 nessa corrida. Tão de boa que foi, mano. Ponta a ponta praticamente, né? Essa curva, eu falei, né? Quando você faz ela bem, é da hora, né? O Serra nela também. Meu Deus, mano. Tá lá embaixo. A galera ali não se mexe, né? Na passarelinha ali. Boa. Passamos bem acima, bem acima não. Dois décimos acima. Estou nem aí, né? O que eu quero é a vitória. Nosso pneu, olha a diferença, mano. Olha a diferença. Na última corrida, eu entrei no box. Uma volta depois, né? O que o Gênero pediu. Terminamos com o pneu dianteiro esquerdo ali com 90%, mais 90% de desgaste. Agora 26%, 16%. Então tá bem equilibrado, velho. Tô gostando, hein? Tô gostando do nosso carro, velho. Boa, boa. Curvinha. Olha o parque, ó. Roda gigante, mano. Vamos lá. Vamos lá pra mais uma vitória. Pra segunda vitória consecutiva. Vamos lá. Ele faz a curva de boa. Ele não quer bater no muro. Por favor, né? Não bate no muro. Ele já vê a floresta ao longe. Vamos lá. Última curva. Vem pra vitória. Vem pra vitória. Mais uma vitória do Rubio. Vamos. Mais uma curva. Tá então. Mais uma vitória do Rubio. Vai, mano. Um trabalho brilhante da Manor hoje. Uma vitória fantástica. Diga, Anthony Davidson. Qual foi a chave para essa vitória? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Agora é hora de relaxar e comemorar depois desse grande prêmio fantástico. Lá vem eles, os três melhores para o pódio. Aí dá, mano. Vitória, vitória. Muito bom, mano. Eu falei que eu não gosto de usar terceira pessoa, né? Falar de mim, terceira pessoa. No caso do Luiz Mucco, que é o nosso piloto. É diferente. Eu falo do Hunter lá no FIFA. Mas lá eu sou um narrador e também sou um jogador. Aqui eu fomento o jogador. Não sou um narrador, né? Então, é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos. Depois desse grande prêmio, temos um novo líder na tabela do campeonato. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson. Pra você, quem foi o piloto do dia? Pra mim é o Luiz Hamilton. Essa é a vontade de vencer que se espera de quem já foi campeão mundial várias vezes. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Ferrari chegou ao topo da tabela. Também vimos a Mercedes com um bom desempenho para subir na classificação. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo. Até lá! Beleza, então é isso, mano. Mais uma vitória. Hamilton aí largou em sétimo. Firmou em segundo. Uma ótima corrida. O Raikkonen ficou em terceiro. O Rondberg em quarto. Ricardo ficou em quinto. Vettel ficou em sexto. E faz, hein, Vettel? Em sétimo, o oitavo, o Pérez. Em novo, o Rukenberg. Em décimo, aí, o Rarianto. Isso aí, o Rarianto. Friando aí um pontinho. Largou em décimo, terceiro. E terminou em décimo. Muito bom, velho. Bom, a corrida da Raikkonen, que não tinha em décimo segundo. E, bom, aqui atrás. Só o Bottas mesmo, né, que abandonou. O MOLN, NCL, Magnus e o Giorgian. Abandonaram. Com isso, aí, o Erikson foi o último colocado. Ah, está no lucro, né? Largou em vigésimo segundo. Terminou em décimo nono. Ele está no lucro. Bom, deixa eu ver aqui. Que mano, mundial. Estamos aí em primeiro, velho. Tomamos ali a liderança do Vettel. O Vettel veio bem mal, né? Nas últimas duas corridas. Nós ganhamos as últimas duas corridas. E estamos ali na liderança do campeonato. Com 70 pontos, 4 pontos a mais do que o Vettel. E 15 pontos a mais do que o Hamilton. Um dia de construtores. Aí, estamos em quarto lugar. O que já passamos ao Willian. Bom, galera, então é isso. Vamos ficando por aqui. Deu like, o favorito do vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso você inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.